PANDA LEIRO! PANDA LEIRO! CHUPAM PANDA LEIRO! E ora, boas pessoal! Daqui quem fala é o Zipari. Bom, vamos aqui conversar de uma coisa que me aconteceu recentemente, exatamente ontem à uma da manhã. Eu reparei que o meu PC estava quase a morrer, ou entre aspas, já não aguentava certas coisas. Porque eu ligava e ia para fazer o resto dentro de um rapaz que me tinha pedido. E, bem, o After Effects nem sequer ligava. E eu reparava que a minha RAM, mal eu ligava o computador, já começava em 70%, 80%. Ou seja, o computador está a sobreaquecer muito e a minha RAM também já está a ficar a gasta, porque o computador já não é propriamente novo. Já deve ter uns 3, quase 4 anos a fazer. E, bem, eu vou dar uma pausa nas intros por enquanto. E, bem, enquanto eu não faço intros, eu vou fazer umas gameplays, principalmente HG. Como vocês podem ver, já estou a fazer uma. E, bem, isto vai aqui. 3, 2, 1. E, bem, vamos começar. Eu estou aqui de um kit que eu não conheço muito bem, porque eu não jogo muito HG. Eu costumo ir mais para o kit PVP, etc. E, bem, eu vou aqui apanhar madeira, fazer já as minhas espadas e depois faço com bucas e faço as minhas sopas. Bem, espero que vocês estejam a gostar aí da qualidade. Eu agora não estou a gravar em fullscreen com a minha resolução normal, mas para o próximo vídeo vou tentar gravar com ela, porque eu gravo com uma resolução diferente, que é, tipo, para não tirar tantos FPS que o ecrã fica um pouco mais pequeno e tal. Mas é. Bem, só virem aí sim, por exemplo, barulhos de fundo. É o meu cão que está ali, as gata-funhando a sei o quê. Pronto, já temos aqui. Pronto, com bucas feitas, vamos aqui tirar isto. 55, mais ou menos. Eu vou aqui fazer as minhas sopas, mesmo que eu não possa fazer muitas. E aí, pessoal... E aí, só posso fazer duas se for. Pessoal, espero que estejam a curtir aí do comentário. Vou tentar melhorá-lo ainda mais. E, bem, eu estou meio que lixado. Porque, é, como já viram não tenho grandes materiais. E ainda não tenho muitas sopas. E como podem ver isto às vezes dá umas travadinhas, né? Ih, a minha seguridade já se vai acabar. Que despaixão. Isto às vezes dá umas travadinhas. Mas, às vezes é a favor. Está quase sempre a dar travadas. Porque o meu PC não é grande coisa. Nunca foi grande coisa, né? Mas, é, espero que ainda ninguém me tenha visto. E, pois, ainda não tem destes coguchos ou fuscas. Deixa eu ver. Ah, fosca-se. Isto não me está a correr muito bem. Mas, mesmo que eu perca, estou um pouco cagando. Ah, é... Apenas um... Aqui uma... Aqui uma cena que eu vos queria contar. Que era isso de... Oi! Um grande travado aqui. Aqui uma cena das intros. Eu estou, tipo, a jogar num servidor BR. É normal que eu esteja meio que travado. Já não vai dar. É... Não sei para Deus. Mas, bem, pessoal. Ah... Não sei. Eu vou continuar aqui a gravar. Ah... Vídeos para vocês. Pelo menos gameplays, etc. E, bem... Ah... Espero que estejam a curtir do canal. E... Fui! Fiquem bem, pessoal.